E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de trago aqui galera, mais um vídeo do que? Mais um vídeo aqui de Anime Training Simulator, teve um novo update e eu já vou mostrar pra vocês, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque esse vídeo aqui, cara, tá saindo logo agora de noite Eu nem posto dois vídeos por dia, mas eu tô mostrando aqui pra vocês pra mostrar sobre a atualização, beleza? Então bora que bora que aproveita também, cara, e manda esse vídeo aqui pra todo mundo E vamos que vamos, cara, mostrar essa atualização aqui, o que tá muito top, ok? Então bora que bora Então vamos que vamos, gente, atualizou aqui o Anime Training Simulator, que obviamente demorou Era pro jogo ter atualizado basicamente duas da tarde aqui no Brasil, mas acabou saindo só quatro da tarde aqui, beleza? Porque ele adiantou de meio dia lá nos Estados Unidos pra duas da tarde Mas vamos lá, gente, eu tô aqui, ó, o Chicão aqui da massa, o Chico da massa, ele tá aqui Tô segurando uma espada, por quê, galera? Porque nessa nova atualização veio as espadas, ok? Olha aqui, gente, que lindeza essas espadas, ó, tá lindo, tá lindo, gente, tá? Chuchu, beleza, essas espadas, ok? Mas também veio novos poderes aqui por causa da nova área, ok, ó, cadê, ó? É City Sword, só que nenhum tem mais forte que o meu, tá? E também a gente teve a redesenhamento das Wii, tá? As Wii são o quê? São esses negocinhos que ficam aqui do lado, tá? Onde tá passando o meu mouse, tá? Teve um redesenhamento, ou seja, os desenhos são novos agora A gente também veio com um evento de Natal, ok? O que é o evento de Natal, Rogério? Basicamente é o evento de Natal, né, você ganha esses doces aqui E você abre esse petzão aqui de Natal, que são pets muito bons, tá? Eu abri um na live e ganhei aqui esse daqui, cadê? Esse daqui, ó, o Snowman, que ele dá vezes 510, gente Vale muito a pena aqui o evento de Natal, tá? O problema é que, tipo, o Papai Noel, ele vai basicamente aparecer no mapa E você tem que achar ele e matar ele de 3 em 3 minutos, tá? Ou seja, ele vai aparecer no mapa Você matou ele e depois de 3 minutos ele vai aparecer de novo Mas ele dá muito pouco de doce, tá? Então, se você for formar isso, pega um serve VIP aí Fica entrando e saindo e fica caçando o Papai Noel, ok? Então, vamos lá, gente Vamos continuar aqui, por quê? A gente também tem a nova área aqui, né Que basicamente tá custando 12 trilhões e 150 milhões de força A gente entrou aqui A área de suor de action line Pelo que me falaram, né? Aqui, ó, suor de action line Então, é isso, gente, é isso Suor de action linezão da massa Esse aqui é o mini-boss que dá pra falar também E esse aqui é o boyzão da massa, tá? Esse aqui é o boyz da massa A gente também tem como reencarnar agora Eu vim aqui no anjinho A gente pode reencarnar E pra você reencarnar Tu precisa de 1,9 bilhões de força, tá? Você precisa de 1,9 bilhões de força E aí você reencarna O que acontece quando você reencarna, Rogério? Você volta pro início, né? Você perde basicamente todas as suas áreas Mas quando isso acontece Basicamente você continua com o seu pet Com os seus poderes Pelo que me falaram, tá? E você vai voltar Parece que com 6 vezes mais forte, tá? Você volta 6 vezes mais forte Então, é isso, cara Pelo menos foi isso que me falaram Eu ainda não testei Vou testar pra vocês Enfim, a gente viu que as espadas aqui, ó Tem várias Tem essa peixeirona aqui, ó Linda, linda, linda Tem várias Tem do Mihawk Tem do Zoro Tem um monte Tem um monte de espada aqui E tem mais espada pra cá, pra baixo Tem um stand aqui de Jojo Então, tem muita coisa top Nessa atualização, ok? O que eu achei da atualização? Eu gostei dela, basicamente, tá? O evento de Natal eu achei bem, bem zoado mesmo Porque você tem que ficar caçando o Papai Noel no mapa E pra isso você, obviamente, leva uma pequena desvantagem, né, gente? Porque quem tá em server público Não vai ficar conseguindo caçar toda hora o Papai Noel, né? Então tem que ficar caçando aí o Papai Noel Pelo todos os mapas, tá? Também aqui Colocaram um limite pra você ir pra próxima área, beleza? Colocaram um limite pra você farmar Somando que os boys tá muito forte nessa última área aí Já geraram um pouquinho aí no poder do boys, né? Mas aí, acontece, cara Tem gente que vai falar aqui Ah, não, foi necessário aí Porque o boys é o boys, né? Então tinha que ficar forte mesmo Mas é isso, gente Acontece, eu acho E, ok, esse daí é o de menos, cara É o de menos, é o de menos Porque umas pessoas concordam Que deveriam ser fortes mesmo os boys dessa área E outros falam que não Mas pra, como eu faço só farmar ficar Tá? De boenas, tá? Tá? De boenas, tranquilão E é isso, gente Então bora lá Vocês viram que eu farmei um quadrilhão E muita gente ficou Muita gente ficou surpresa Que eu não farmei um quadrilhão Mas é isso, cara Um quadrilhão aí Eu achei que deveria ser o mínimo Que eu deveria pegar E eu consegui de boa Então vamos nessa, né, gente? Eu vou caçar aqui o O Papai Noel Pra mostrar pra vocês como funciona Eu já tô com 235 de 12 Quero pegar Fechar o deck aqui de Natal Ficar bonitinho Bonitinho Bonitão Bora lá Vamos nessa Vamos que vamos Fiz uma live mostrando a atualização Ela não tá disponível, eu acho Mas as próximas a partir de antes Vão ficar disponíveis Para vocês verem A qualquer momento Não temos nenhum boys aqui De Natal Então a gente vai pra próxima ilha Vambora, vambora, vambora Arrochando, arrochando Agora tem um limite de força O que é interessante Porque daí o cara não forma só Apenas pra ir pra próxima área Ele já forma direto Pra força mínima E etc Bora lá Isso daí Ficou interessante, cara Isso é interessante Bora agora pra Min... Pra hero Não, ninja, ninja, ninja A gente tá aqui pra ninja Bora, bora Então vamos que vamos Ó, ninja Ele pode tá... Ah, ele tá ali na ninja, gente Vambora, vambora Bora, bora, bora Gente, vamos já arrochando aqui, ó Chegamos aqui no Papai Noel E é simples, cara Ele tem um bilhão de força Muita gente... Nossa, achou muito Eu achei bem pouco, cara Achei razoável, tá? Obviamente pra quem acabou de começar Uma baita injustiça, né? Um bilhão de força Mas é o que tem pra hoje, gente É o que tem pra hoje, né? O importante é pegar os docinhos Aqui, bora lá Estamos com 300 agora A gente vai pegar 300 A gente ganha 85 Se eu não me engano Se eu não me engano Alguma coisa assim 85, 75 Alguma coisa assim Mas Eu achei interessante, cara O problema É que demora bastante E... Tipo, como demora muito Pra spawnar Como em server público Acaba sendo uma desvantagem Eu acho que deveria Dar mais doces, tá? Eu acho que deveria Ter mais doces Mas... Ok, gente Ok Eu acho que eu vou Seguindo a caçada Só pra pegar Os petzinhos de Natal Porque eles são Realmente interessantes, cara São muito, muito bons mesmo Então vamos lá, gente Chegamos aqui de novo Ó, aqui a gente só tem Épico, lendário e mítico, tá? Também mudou outra coisa Que foi nas configurações, ó Quando você chegar Nas configurações aqui No auto-delete A gente tem uma opção de tipo Ah, você quer deletar Automaticamente Todos os comuns Raro, épico, lendário, mítico Só manda que Se ele for shiny Você tem a opção De não deixar O deleto automático Ou seja, ele vai se manter Ele vai se manter, né? Beleza Ou seja Se eu marcar aqui Ele vai deletar Os pets comuns Normais E shiny Shiny é diferenciado Ele é um pouquinho mais forte Aqui vai mais uma coisa Para raro Shiny comum É... Épico Lendário E mítico, tá? Aconteceu isso daí Basicamente, tá? Aqui também tem o Robux Gasto Mas aqui não interessa muito Mas Vamos que vamos Porque Essa foi basicamente O update Não teve muitas outras coisas Não veio nenhum código de novo É... Não veio, acho que Nenhuma gamepad nova Veio Não, não, não Não veio nenhuma gamepad nova Até de boa, gente E também não aconteceu nada De novo aí Só aconteceu Isso Atualização completinha Eu acho que enrolaram demais Para soltar ela Adiantaram um dia Adiantaram depois Das duas da tarde Para as quatro horas da tarde Mas acabou saindo Saiu com uns 15 minutos de atraso Mas acabou saindo Beleza? Então Essa foi a atualização De Natal Ok? Então É isso Me fala aí O que vocês acharam Da atualização Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Então Valeu Falou E Até mais E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí